Olha o repertório, olha o doceclados Eu escutei o seu conselho e fiz a banda porroseira Velho tinha razão, só quando tem que ser na cara O meu forró é o vadinho antigamente O porroseiro não tira da mente Eu escutei o seu conselho e fiz a banda porroseira Velho tinha razão, só quando tem que ser na cara O meu forró é como um dia antigamente O porroseiro não tinha da mente Obrigado, vovô, obrigado, vovô Valeu pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô, obrigado, vovô Se eu estou estourado, acupere o senhor Mas obrigado, vovô, obrigado, vovô Valeu pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô, obrigado, vovô Eu estou estourado, acupere o senhor Hélio dos teclados Eita porra! Ô porrazinho, segura na pisada Segura na pisada, segura na pisada Hélio dos teclados Banda da poe Algum supramação no RN Eu escutei o seu conselho e fiz a banda porroseira Velho tinha razão, só quando tem que ser na cara O meu forró é como um dia antigamente O porroseiro não tinha da mente O seu conselho e fiz a banda porroseira Nenhum tinha razão, tem que ser na cara O meu forró é como um dia antigamente O porroseiro não tinha da mente Obrigado, vovô, mas obrigado, vovô Valeu pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô, olha, obrigado, vovô Estou estourado, a culpa é do senhor Mas obrigado, vovô, olha, obrigado, vovô Valeu pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô Hoje estou estourado, a culpa é do senhor Olha a companhia, a choradeira Era dos sagrados Olha a pesadinha, olha a pesadinha Olha a pesadinha, olha a pesadinha Olha a pesadinha, olha a pesadinha Olha obrigado, vovô, obrigado, vovô Um velho sanfoneiro me falou Que só precisa dar sanfona pra galera Obrigado, vovô, mas obrigado, vovô Pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô, olha obrigado, vovô Se eu estou estourado, a culpa é do senhor Obrigado, vovô, mas obrigado, vovô Pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô, olha obrigado, vovô Estou estourado, a culpa é do senhor Olha, bisabinha, olha, bisabinha, olha, bisabinha Hélio no Sacado DJ L, Travações, gravando Hélio ao vivo Hélio no Sacado Hélio no Sacado, repertório novo, bora balançar Olha a bisabinha, olha a bisabinha, olha a bisabinha Eu levei meu paredão, pra fazer manutenção Eu levei meu paredão, pra fazer manutenção Botei corneta, tuíde palante Já vendei a força, o som tá vivante As ventes do médio, iluminação Tem murro girando no meu paredão Tem perbozado, o trem na carretinha Tem bulldad, vem chamas novinh Tem perbozado atrás da carretinha Eu levo a cacaça e chamas novinh Ouço o som baixo na cara de bola Eu ouço o sombato na cala de pó Eu ouço o sombato na cala de pó Eu ouço o sombato na cala de pó Eu ouço o sombato Bota no trinta que a galera pula e a janela brinca Bota no trinta, bota no trinta que os palantes pulem a janela brinca Bota no trinta, bota no trinta que os palantes pulem a janela brinca Bota no trinta, bota no trinta que os palantes pulem a janela brinca Hélio dos Teclados Olha o relatório Eu levei meu paredão Eu levei meu paredão Paredão, manutenção Botei correnta no ícone Aumentei a força Travigando na frente dos médios Iluminação Tem muros girando no meu paredão Tem prebozada, verdade, arredinha Que eu levo a cachaça e chama Mas não vinha, não vinha Tanto nada, não vinha Que eu levo a cachaça e chama Mas não vinha, eu ouço o sombato Na casa de pó 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 Bora, DJ Nel, gravações É a Betoel e ao vivo Bora, bora Tá Bota-nos brinda, bota-nos brinda Que fala de fuliajã, ela brinca Bota-nos brinda, bota-nos brinda Que fala de fuliajã, ela brinca Novo sucesso 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 Tu gosta Novo sucesso Novo sucesso Novo sucesso Novo sucesso Novo sucesso Papai Novo sucesso Novo sucesso Novo sucesso Novo sucesso Novo sucesso E aí 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 E aí